Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, hoje estou aqui novamente pra fazer loucura no CSGO.net Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Estou hoje com 700 dólares e 706 bonus points pra gente fazer muita loucura E mano, se você está interessado em depositar aqui no CSGO.net pra tentar a sua sorte e ganhar uma skinzinha bem da hora Você entra no CSGO.net, é só você procurar deste jeito aqui no Google, CSGO.net Você entra no seu navegador, digita CS, você vai digitar exatamente isso aqui no seu navegador, CSGO.net Aí você entrando no site, você faz o login, clica nesse botãozinho verde aqui do lado, aí vai estar aqui, código promocional Ai Salão, o que eu escrevo no código promocional? Escreve o seguinte, SALO70, você vai ganhar 25% de bônus no depósito Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 250 de graça Depositou 1000 dólares, ganha 250 dólares de graça Então vale a pena usar o cupom do Salão, SALO70 E clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em VIX2APAY, seleciona o boleto, utiliza o cupom do Salão, SALO70 e coloca o valor que você quer depositar, depois é só adicionar fundos à conta Você utilizando os meus cupons no CSGO.net participa de sorteios mensais E o sorteio mensal desse mês é simplesmente uma carambite autotrônica Essa carambite vale 2.800 reais e pode ser sua Basta você utilizar meus cupons no CSGO.net Quais cupons estão válidos para esse sorteio? Do cupom SALO60 em diante, ou seja, SALO60, 61, 62 até o 70 Em breve teremos o 71, 72, 73 e assim por diante Uma dúvida constante também nos comentários é Saulão, eu utilizei o cupom SALO62, por exemplo Utilizei esse cupom no sorteio do mês passado, que foi de uma M9 Lore Eu posso participar do sorteio com esse mesmo cupom na carambite autotrônica? Sim Você utilizando uma vez meu cupom, você pode participar de todos os sorteios que ele estiver validado, ok? Depois que você utilizar o cupom, é só você mandar a print de confirmação no formulário E a print de confirmação é muito fácil, você conseguir ela É só você utilizar o cupom do saulão, aí automaticamente depois que você utilizar o cupom Vai sumir isso daqui, ó, valor promocional do bônus aqui Vai aparecer o código promocional já foi usado E você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome e o ID Que o código promocional já foi usado e manda aí no formulário Pronto, tá participando, é muito simples Aí não, hein, saulão, você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Pra participar do sorteio é muito simples É só você vir aqui nessa publicação, curtir a foto Seguir, canal do Saulo, Saulo Garage, Personalizate, André Salles, Prismake Ian Que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri, que tá vendendo maquiagem agora Ian Oliveira, que é o Ian, vocês sabem quem que é o Ian Saulo Garage é o Instagram do meu carro E Personalizate é a loja que personaliza o meu carro É, além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários E mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake, páginas e robôs E tem que ser pessoa Real e amigo, pode ser pessoa famosa não E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio O dobro de chance, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1.600 Então vamos lá, rapaziada Vamos começar a fazer a loucurinha no CSGO.net Estamos com R$700 e R$700 bônus points Como de costume, vamos começar abrindo qual? Cadê? 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 Ah, caixa do Falenzão, meu parceiro Taca ali, pau, cinco caixas do Falenzão Só pra começar com o estilo Vem Carambit Lore, vem Carambit Lore Vem Carambit Lore Uh! Carambit Lore Uh! Duas Kill Confirmed, uma Z-Move, uma Bloodsport e uma Carambit Lore Lore no valor de R$345 Já começamos no Profit Vamos vender essas daqui Eu vou guardar uma aqui com o Confirmed Porque é que o Confirmed é legal Eu vou abrir mais duas caixas do Falenzão Vem, agora eu quero uma Fire Serpent Vem, Fire Serpent Vem, Fire Serpent Nossa, do lado da Raul Tá, agora não deu muito bom Veio uma Z-Move e uma P90 Z-Move também Veio uma Alp Opa! A Alp vale R$157 Acabou que deu bom sim Caramba, essa Alp deve ter vindo muito insana 63 bonus points Ainda dá pra abrir uma caixa do Coldzera E na caixa do Coldzera pode vir a Carambit Lore Imagina se a gente abre uma caixa do Coldzera e vem uma Carambit Lore Aí seria insano Para na Blaze Boa, mano! Veio a Desert Eagle Blaze 187 dólares Boa demais, boa demais Tamo bem hoje, hoje tamo bem 889 dólares ainda Ou a caixa de New Knife está 150 dólares Está 10 dólares mais barata do que sempre Então eu vou abrir uma numa Só pra ver o que vai vir, tá ligado? Vai que vem uma Talon Crimson Web Uma Talon Page Seria insano É No caso, veio uma Navaja 5 caixas de novas facas de uma vez Agora eu fiz loucura Gastei praticamente todo o meu dinheiro Veio um estileto Slaughter Duas Talon Não deu bom Não deu bom Me ferrei grandão mesmo Grandão, grandão, grandão Eu vou vender essa estileto Tenho 162 dólares E vou abrir uma knife normal Acabou as caixas de faca Meu Deus do céu O que eu vou fazer agora? Tá, dá pra gente abrir duas Magic Mano, na caixa Magic pode vir a Desert Eagle Blaze Que a gente ganhou na caixa do Coldzera E se vier ela, a gente profita Vamos ver Carambite Casey Hartnett Imagina se vem Blue Jam Nossa, mano 320 dólares Eu tenho que ver se essa faca não veio Blue Jam, mano Deixa eu fazer o seguinte Eu vou solicitar ela no mercado Vou esperar ela chegar no meu inventário E se ela vier Blue Jam A gente acertou na loteria A gente ganhou na loteria Porque uma Carambite Casey Hartnett Blue Jam Pode valer milhares e milhares de dólares Eu vou pegar também uma Desert Eagle Blaze pra mim 187 dólares Ah, mentira que não tem a Blaze no mercado Ah, não faz isso comigo não Tô triste Uma nova notificação de troca Tá aqui Carambite aquecimento de aço testado em campo Só que primeiro Vamos inspecionar ela no jogo Não veio Blue Jam Não veio Blue Jam Como não veio Blue Jam Vamos recusar essa troca Porque não vale a pena ter uma Carambite Casey Hartnett Feiona desse jeito Cancelei, cancelei Vamos sair do jogo Tava animado pra vir uma Blue Jam Mas não veio Blue Jam E o que a gente vai fazer agora, mano? Deixa eu só ver quantos dólares a gente tem no nosso inventário 1.300 Mais 300 da Carambite Casey Hartnett Então temos 1.600 dólares no nosso inventário Dá pra fazer loucura, hein? A Carambite Casey Hartnett Eu tenho que esperar esse tempo dela aqui acabar Pra ela voltar pro site E eu poder vender ela e abrir mais caixas Ou colocar mais coisas no contrato Mas enquanto isso, vamos fazer uma loucurinha Vamos colocar essas facas Essa AK Essa ALP E essa USP Meu Deus 770 dólares Foi Adriano Me fala Deu bom ou não deu, Adriano? Não Eu perdi simplesmente 500 dólares Ah, né? Fazer o quê? Vou pegar essa Firecept aqui pra mim Pegar a Firecept Tô triste, tô triste É a ganância que fala, né? É a ganância É a ganância Que negócio Quando a ganância pega É difícil soltar ela Deixa eu ver como que essa Firecept vai vir Provavelmente essa Firecept Caramba A AK-47 Well-Warn A Firecept Well-Warn Tá valendo 450 dólares A Field Tested 408 Mano, a Firecept Tá subindo Grotescamente O preço dela Tá maluco Eu lembro quando a Field Tested Tava 190 150 dólares Caraca, mano Dolorou o preço da Firecept Compra bem sucedida da Firecept Agora vamos esperar chegar Se ela não vier testada em campo Pelo menos Também não vai compensar Eu ficar com ela Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou recusar a Firecept de novo E fazer loucura Caramba Bitcase Hardened Mais Firecept E mais uma skin no contrato Caso a Firecept Não venha a Field Tested Se ela vier Field Tested Eu aceito Porque eu não quero uma Well-Warn E nem uma veterana de guerra Né, meu parceiro Ah, e deixa eu pegar uma skin Pra sortear pra vocês No vídeo de hoje Tava quase esquecendo Opa Boa 77 dólares Dá pra gente abrir 5 vezes A caixa do Solão agora Caramba, mano Abriu uma caixa de 12 bonus points E vem uma skin de 66 dólares Caraca Podia passar pro lado, né Podia Podia Mas não passou Eu vou pegar essa AK-47 Headline Pra vocês, ok? Pra participar do sorteio Dessa AK-47 Headline É muito simples Basta você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar Hashtag Headline E o seu trade link do lado Lembrando que esse sorteio É apenas para as pessoas Que estão assistindo o vídeo Até este momento Então se você É, se você não tá assistindo o vídeo Até este momento Você nem vai ver, né É verdade Então se você está assistindo o vídeo Até este momento Você é um beneficiado Então participa do sorteio Porque você Você é um dos poucos Que vai poder participar Do sorteio Ó, uma nova notificação de troca Chegou a Headline de vocês já 43 reais ela vale Ó, o Saulinho tá como? Sorteando a skin boa Sorteando a skin da hora Se você não gostar da Headline Você simplesmente não aceita ela E a Fire Serpent Veio pouco usada Mano, tô em choque A Fire Serpent Veio pouco usada Vale 2.800 reais E o site falando aqui Que a Fire Serpent Vale 400 doll Na verdade Essa Fire Serpent Essa Fire Serpent Vale na real 620 dólares Profite monstro Do salão Mãe frente É, é Mais ou menos O site falou que valia 450 Na verdade Ela vale 620 Mãe frente Boa demais Mano, vamos ver Essas skins lá dentro do jogo Daqui a pouco Lembrando que eu ainda tenho Uma carambite aqui Pra vender E pegar ela Deixa eu ver o float Dessa Fire Serpent Isso é louco Veio pouco usado Eu tô em choque Eu tô em choque demais Dois novos itens Inventário Primeiramente Nossa, a Fire Nossa, ela veio perfeita E a AK-47 de vocês Então eu peguei uma AK Pra mim e uma AK-6 Lembrando que eu tenho uma AK já Fire Serpent StatTrek Field Tested Porém Essa daqui é Minimal Year Essa daqui Float 0.12 Tá um float Mais ou menos Pra uma Minimal Year Confesso Porém é uma Fire Serpent Minimal Year Caramba Ganhamos na loteria Sério Ganhamos na loteria aí Não foi na cena Mas foi na quadra Ganhamos na quadra ali Porque, né Tá bom demais E uma AK-47 Linhas vermelhas Pra você Ó, a Karambit Voltou aqui pro site Vendi ela Tô com 350 dólares 342 dólares Mais exatamente Eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma loucurinha Loucurinha 4 Magic De uma vez De todas essas 4 skins Da Caixa Magic Eu vou meter ele no contrato É isso É, se parasse do lado Teria dado muito bom Não deu muito bom não 170 Hum Me ferrei um pouquinho 3 Saurão Na hora que eu vi o vermelho Achei que era a coisa melhor Mas tá bom Tá bom Ter tudo no contrato 220 dólares E É É muito bom Vendi essa talão 124 dólares Tá 124 Dá pra abrir 10 caixas Do Saulinho E as 10 skins Que vieram na caixa do Saulinho Eu taco ali no contrato de novo Que o bagulho é louco Ai Deu ruim agora Agora minha caixa me ferrou 54 dólares No contrato E É 27 Dá pra abrir duas caixas Do Saulinho É isso Últimas duas caixas E o que vier já era Dá pra vender mano E abrir uma caixa do Pedrinho Pedrinho agora Diga uma caixa do Pedrinho Pou 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 Então rapaziada Esse foi o vídeo Conseguimos lucrar aí Uma AK-47 Fire Serpent No valor de 2.800 reais E uma AK-47 Linhas Vermelhas Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E Fui Tamo junto Vem Peace